Na década de 60, pra fazer um programa de auditório, não era preciso só o ator e o auditório, a plateia. Era preciso polícia, fechar a rua, chamar bombeiro, proteção total. Hoje vocês vão saber um pouquinho dessa época com o Ronaldo Nogueira, que vocês aí não sabem quem é. Que as meninas disputavam fio a fio de cabelo, ele tinha uma franjona aqui na cara. Com vocês, Rony Fon. Rony, como é que foi sua passagem pela Record? Sua passagem pela Record foi a coisa mais bonita que me aconteceu profissionalmente na vida. Foi uma época muito bonita, uma época muito rica de humanidade, uma coisa mais forte, mais densa, menos mercantilista, eu diria, mais musical. Os movimentos eram musicais. As pessoas confundem muito, inclusive agora, uma coisa, estou todo dia conversando com o Roberto, a respeito disso. Hoje em dia criou-se o movimento Jovem Guarda, movimento esse que nunca existiu. Jovem Guarda era um programa da TV Record, em que os jovens se reuniam no domingo. Não há parâmetro de comparação com a Record. Nada pode ser comparado. Nenhuma emissora, por mais sucesso que faça, nem no Brasil, nem fora dele, nem NBC, nem CBS, nem ABC, nada disso. Era Hollywood da década de 30 e 40. Tudo que o Alexandre falou era verdade. Corpo de Bombeiro mesmo. Choque da polícia do exército, não a polícia militar, não, do exército. O que vocês puderem imaginar, segurança, paravam a rua. Literalmente, parava a rua da Consolação para poder entrar e sair artista do teatro. Já aconteceu com você chegar alguma vez em casa e descobrir que tem uma fã debaixo da cama, por exemplo? Quem é que te contou isso? Eu sou bem informado. É o Malu Maia. É, eu dizia, Malu, eu vejo já você. Isso me aconteceu algumas vezes. Um dia eu acordei com uma moça debaixo da minha cama, na minha casa. E o cachorro descobriu, eu tinha um Doberman grande, ele entrou dentro de casa, aquela coisa. E começou a latir para debaixo da cama, o cachorro ficou louco. E eu fui olhar e tinha uma moça debaixo da cama. Eu acordei com uma moça debaixo da minha cama. Agora, era muito comum, quando você chegava num lugar, nas cidades, capitais vinham fazendo show, você abriu o armário da tua suíte, tinha uma moça dentro, ou duas. E naquela época era uma maluquice, porque a Record só tinha cantores. A Record não fazia telenovela, só fazia musicais. Era um emissor eminentemente musical. Pergunta para o Raul Duarte, ele te conta o que era. Eu, na saída da TV Record, por umas quatro vezes, viraram o carro que eu estava. Fã! Como nascia o ídolo? Como que se construiu um ídolo? A coisa acontecia tão naturalmente, você gravava um disco, o disco tocava na rádio. Que antigamente tocava na rádio, naturalmente. Tocava na rádio, fazia sucesso. Fazia sucesso, começava a tua carreira. Aí, o grande sonho dourado de todos os sonhos do mundo. Você era contratado à TV Record. Acabou. Você já era ídolo no dia seguinte. Aquela era a grande época do sorriso. Todo mundo estava muito feliz. Era o início da austeridade administrativa do país, vamos dizer assim, né? O início do militarismo. Brasil. Você entrou agora em 66, 67, por aí. Que foi o grande auge da Record. Fala o que você ia falar. A década de 60 foi a década dos cabeludos. O Ronifon, ele tinha uma franja aqui. E cantava uma música que chamava Meu Bem, né? Como é que foi? Quando eu cantava Meu Bem, eu interpretava, o cabelo caía, fazia assim, fazia assim, fazia assim. E tinha, na época, corte de cabelo Ronifon também. Ai, meu Deus do céu. Ronifon, como é que foi o Pequeno Mundo de Ronifon na Record? Pequeno Mundo de Ronifon era um programa para a juventude aos sábados. Existiam dois programas de juventude na TV Record. Um que tinha começado um ano e meio antes, que era o programa Jovem Guarda, que era apresentado pelo Roberto Carlos. E tinha um programa que veio um ano e meio depois, chamado... um ano e meio, um ano, sei lá. Chamado Pequeno Mundo de Ronifon. E era uma competição terrível, porque quem fazia o Jovem Guarda não podia fazer o Pequeno Mundo de Ronifon. Quem podia fazer o Pequeno Mundo de Ronifon não podia fazer o Jovem Guarda. Aquilo me aborreceu um pouco e eu resolvi parar. E o Rony e o Ronaldo, o que que era? Bom, o Rony e o Ronaldo era um programa que, na época, foi uma grande loucura. Era um choque muito grande, porque era um programa que o contracionava comigo mesmo. O grande, a grande novidade da época era o videotape. Os recursos de videotape, em 1967, você imagina, 68. Rony e o Ronaldo era de 68. Então você imagina, o que era eu falando comigo e eu me respondendo. Hoje é possível, você faz isso. Em cinema se fazia, mas em televisão não. Ninguém entendia, era uma loucura. Gravava toda a minha parte de Rony e depois gravava toda a minha parte de Ronaldo. Aí é que eu quero colocar a história que não existe mais e que me faz muita saudade. Só recorta a TV e mais ninguém. Você não podia chegar um dia antes, porque um dia antes a fila já dobrava o quarteirão para as pessoas comprarem ingresso. Vocês não entenderam? Comprar ou ingresso? Existia uma bilheteria no Teatro Record, onde o ingresso era mais caro do que o ingresso de teatro. Era o dobro. E as pessoas se revezavam na fila a pegar bons lugares, desde que eu cansei de passar na fila do meu programa, às quatro horas da manhã, três horas da manhã, voltando de show, e tinha uma fila longa. E o sonho de todo artista era ser contratado pela TV Record. Era como você ser contratado pela Metro Goldmeier em 1935. Isso não volta mais, que não há mais espaço para isso na vida. Isso, eu queria voltar um pouquinho, que você cantasse um trechinho numa música que você cantava na década de 60. Qual que é uma que você quiser? Ah, teve uma música que eu lancei que foi feita um cenário especial para ela. A Pauline mandou fazer um cenário especial, uma música que tem um grande conflito na época do lançamento dela. E a música dizia assim, Hoje eu acordei com saudade de você, beijei aquela foto que você me ofertou, sentei naquele banco da pracinha só porque foi lá que começou o nosso amor. A mesma praça, o mesmo banco. Ai, que saudade. Hoje eu acordei com saudade de você,